Tantas bolas coloridas Por um taco impulsionadas Devagar vão se escondendo Até nenhuma resta Veio a tona em minha mente Meu passado, meu presente Comecei a comparar Minha vida foi um jogo Porém a fralda de fogo Eu não soube enfrentar Cada bola que caía Era vitória ou fracasso Era um amor que vinha Ou fugia dos meus braços E assim fui me escondendo Nas caçapas dessa vida Nesta mesa meu passado São as bolas coloridas Uma vida de esperança Procurando novas formas De amar e de vencer Pelos cantos fui batendo Fui caindo e levantando Até o mundo me esconder E das transas coloridas E das transas coloridas Dos impulsos amorosos Consegui sobreviver Mas na virada da mesa Um futuro sem tristeza Ninguém quis me oferecer Cada bola que caía Cada bola que caía Era vitória ou fracasso Era um amor que vinha Ou fugia dos meus braços E assim fui me escondendo Nas caçapas dessa vida Nesta mesa meu passado São as bolas coloridas São as bolas coloridas E assim fui me escondendo